Eu também entro às sete, mas não sei às sete. Ah, é diferente. São doze horas. Fogo, não é fácil pá, mesmo não. Fogo. Eu vi aquela mulher vir a pé por aqui, vem a pé. Ah é? Sim, ela vem a pé. Sério? É. Foda-se, é maluco. Foda-se, é maluco. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso?